Só no primeiro trimestre deste ano, as redes de informática do governo federal sofreram mais de 2.800 tentativas de invasão. Os dados são do Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança de Redes de Computadores da Administração Pública Federal. Esses ataques vão desde invasões às contas de e-mails funcionais usadas por servidores, a ações que derrubaram os portais do governo. Em maio deste ano, o vírus WannaCry bloqueou a rede do INSS, prejudicando o funcionamento dos serviços. Além disso, esse vírus de computador sequestrou dados de milhares de computadores em mais de 150 países. Para diminuir o risco de ataques e prejuízos, o governo federal tem desenvolvido uma série de ações. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações promoveu um seminário em Brasília, com o objetivo de aprofundar as discussões sobre a segurança no ambiente virtual, que faz parte de um dos eixos temáticos da estratégia digital brasileira. A ideia de que o cidadão, de que a pequena empresa, de que o próprio governo possa se sentir seguro ao fazer suas transações no mundo digital, ao digitalizar seu negócio, sua pequena empresa, ou ofertar serviço ao público, no meu caso, o próprio governo. O ministro Gilberto Kassab participou da abertura do evento. Segundo Kassab, o governo pode contribuir para soluções de segurança cibernética. O principal problema hoje, muito bem identificado pela sociedade brasileira, que hoje começa a manifestar com muita nitidez, com muita intensidade, a sua preocupação, é a questão da segurança. A segurança, a partir de agora, é uma das grandes preocupações que todos nós temos. As ameaças digitais também são uma preocupação das forças armadas do país. O Exército Brasileiro está à frente da Escola Nacional de Defesa Cibernética, um espaço dedicado à formação de profissionais que vão atuar na área. Nós temos diversos talentos aqui no Brasil e nosso objetivo também, além da capacitação, é identificarmos esses talentos e trazermos ali para buscarmos uma aproximação com o pessoal. A gente está querendo oferecer, então, todo o crescimento da defesa cibernética para toda a sociedade brasileira.